O governo federal investiu em 2011 mais de 200 bilhões de reais no programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Esse valor corresponde a 21% do total previsto até 2014. O balanço foi divulgado hoje. Na avaliação do governo, as obras do PAC-2 seguem em bom ritmo. Quase 18% delas foram concluídas no ano passado. Quase 143 bilhões de reais em projetos já prontos. Para este ano, a expectativa é de mais crescimento. Em primeiro lugar, a execução global do PAC-2. O PAC-2 executou em 2011, durante todo o ano de 2011, 204 bilhões de reais, que correspondem a 21% do total do PAC previsto até 2014. 2010 tinha sido o melhor ano do PAC, agora 2011 é o melhor ano do PAC, e assim como 2012 passará a ser o melhor ano do PAC. De acordo com o balanço apresentado nesta quarta-feira, do total, 75 bilhões de reais foram destinados a financiamento habitacional. Outros 10 bilhões de reais ao Minha Casa Minha Vida. Esse programa contratou em suas duas fases 1 milhão 460 mil moradias. Houve ainda ampliação e reforma nos portos de Itajaí e São Francisco do Sul, em Santa Catarina, do Rio de Janeiro e de Suape, em Pernambuco. A previsão é que o governo federal invista até 2014, no PAC-2, 955 bilhões de reais. O programa está dividido em seis eixos, transportes, energia, comunidade cidadã, cidade melhor, Minha Casa Minha Vida, além de água e luz para todos. Os setores que são controlados diretamente pela União, são monitorados pela internet e em visitas locais, por equipes do governo federal, que acompanham o andamento das obras e detectam problemas de execução. Estão em curso a ampliação e reforma de 7 mil quilômetros de rodovias e em 2 mil quilômetros de ferrovias, entre elas a de integração do Centro-Oeste, a usina de Belo Monte, a maior em construção no mundo, e o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge, compõe os projetos de maior complexidade previstos até 2014. Ele é um instrumento importante para o crescimento geral do país. Ele é um instrumento para a eliminação dos gargalos em infraestrutura e ele marca a retomada do Estado com o papel indutor na economia. O PAC-2 também prevê 2.200 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica, metrô em cinco capitais brasileiras, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Com sessão de quatro aeroportos, em Guarulhos, São Paulo, Brasília e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, além de obras de ampliação de terminais de cargas e de passageiros. Para o bom andamento do programa, o governo federal garante pagamento em dia das obras contratadas, verba no orçamento e ampla liberação de crédito. Todos os recursos para o PAC estão liberados, estão disponíveis, são mais de 40 bilhões que estão disponíveis para serem utilizados pelos ministérios que aqui estão. E os ministérios estão sendo provocados para realizar os seus programas de investimento. É possível, é viável e não falta recurso.